Aleluia, ou glória, amém, amém. Aleluia, ou glória, ou glória. Será que você está preparado para ser impactado pela glória de Jeová? O Sinai já começou a incendiar, não vai dar pra segurar o que Deus vai fazer neste lugar. Não resista, tira agora os pés do chão, o que vai acontecer vai ser uma explosão. Vai ser uma explosão de poder e vitória, explosão de unção, vai ser grande o barulho, o lugar vai tremer e vai começar agora. Crente que não dá glória não vai resistir, vai ser impactado, pois Deus vai agir. Será grande o estudo de glória e fogo começa a sentir. Sinta a glória de Deus, sinta, não resista irmão, sinta, sinta o fogo do céu, seja impactado com a glória de Deus. Sinta a mão de Jeová, sinta, ouça os passos de Deus. Ouça, o lugar vai tremer, vai ser uma explosão de glória e poder. Explosão de milagres, explosão de poder, explosão de unção, creia só receber. Cante, chore, exalte, profetize e receba agora o poder. Glorifique agora o dono da glória e no meio da glória vem se envolver. Deus tomou o lugar, sinta a glória de Deus e receba o poder. Glorifique agora o dono da glória e no meio da glória vem se envolver. Vamos lá. Vejo o anjo voando do inferno, perdendo o crente, vencendo o inimigo, morrendo. Abre os olhos e vejo algo celestial está acontecendo. Vejo o mal se rendendo, o céu se abre, Deus se levantou para nos agorrar. Glorifique agora o dono da glória e no meio da glória. Sinta a glória de Deus, sinta, não resista irmão, sinta. Sinta o fogo do céu, seja impactado com a glória de Deus. Sinta a mão de Jeová, sinta, ouça os passos de Deus. Ouça, o lugar vai tremer, vai ser uma explosão de glória e poder. Explosão de milagres, explosão de poder, explosão de unção, creia só receber. Cante, chore, exalta, profetize e receba agora o poder. Glorifique agora o dono da glória e no meio da glória vem se envolver. Deus tomou o lugar, sinta a glória de Deus e receba poder. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. É o momento da grande explosão Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir Este é o momento da grande explosão Vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir É o momento da grande explosão Explodiu! Amém, amém.